Divino Espírito Santo, ilumine-me! O anúncio da mensagem divina por vezes encontra consideráveis obstáculos que o evangelizador se esforça por superar. Glorifiquemos o Senhor do céu e da terra com nossos dons e com todos os meios à nossa disposição. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da Salvação As palavras do evangelista João podem parecer de difícil compreensão, mas é possível que nos aproximemos delas de forma que possamos entendê-las de maneira satisfatória. O caminho percorrido por Jesus teve altos e baixos. Suas palavras foram acolhidas por muitos, contudo, muitas pessoas não foram capazes de acolhê-las. Estar com Jesus e seguir seus passos é altamente comprometedor. Compreender profundamente o que Jesus propõe, em geral, não se dá de uma hora para outra, pois o seguimento não se baseia na alegria do primeiro encontro, embora esse momento seja muito importante, mas na constância do caminho assumido. O Espírito da Verdade, o Espírito Santo, assegura a continuidade do projeto do Pai revelado em Jesus, porque cremos que o Espírito da Verdade é como um Pai e o Filho. O Espírito conduz com sua luz e sabedoria a caminhada daqueles que se mantêm fiéis a Jesus. Uma coisa é saber muito sobre religião e repeti-lo como uma teoria qualquer, e outra é fazer experiência de fé, tomando consciência profunda do que é ser salvo por Jesus. Essa experiência e essa consciência são uma graça do Espírito Santo, o Espírito de Verdade, segundo as palavras de Jesus. É o Espírito que nos permite fazer a exegese das palavras do Senhor para caminharmos pela história com a mente de Deus, isto é, com o Seu modo de ver e de julgar, de sentir e de atuar. Oremos. Senhor, purifica o nosso coração pela infusão do Teu Espírito, assim poderei compreender verdade completa, não só sobre Ti e sobre os Teus projetos, mas também sobre o mundo e sobre a história. Purifica o nosso olhar interior para que possamos ver os Teus caminhos e o nosso ouvido interior para que possamos escutar a Tua vontade. purifica o nosso instinto para que se oriente para Ti. Dá-nos a Tua luz divina para que saibamos julgar o mundo, a Sua mentalidade e as Suas obras. Purifica-nos e nos ilumine, Senhor. Divino Espírito Santo, ilumine-me. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.